Música Quando aqui o crente é provado Tem sempre ao seu lado o varão consolador Sei que há fracassos e derrotas Mas ao contar sua história Sei que és um vencedor Pois cada lágrima que desce O seu também desce O varão consolador Se há fracassos ele vem com a vitória Se está sem guerra ele é o grande general Se é uma porta que precisa ser aberta Ele tem a chave certa e ninguém pode fechar É só clamar ao varão consolador Não importa a sua dor A vitória te dará Quanto aqui por que se diz irmão Você foi desprezado Mágoar do coração Saibas que a qualquer hora O varão traz a vitória Entregue em suas mãos Não há demônios que possa te impedir Quando o forte quer agir Quando o forte quer agir O varão consolador Se há fracassos ele vem com a vitória Se está sem guerra ele é o grande general Se é uma porta que precisa ser aberta Ele tem a chave certa e ninguém pode fechar É só clamar ao varão consolador É só clamar ao varão consolador Não importa a sua dor A vitória te dará Se há fracassos ele vem com a vitória Se está sem guerra ele é o grande general Se é uma porta que precisa ser aberta Ele tem a chave certa e ninguém pode fechar É só clamar ao varão consolador Não importa a sua dor A vitória te dará Amém 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 Amém